12 regras para a vida, um antídoto para o caos. Regra número 10. Seja preciso no que diz. Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy. Eu sou o André Asbarreta e seja bem-vindo a mais um Oliver Talk. Hoje continuaremos a série sobre as 12 regras para a vida de Jordan Peterson. E estamos especificamente na regra número 10. Como alguém chamou a minha atenção no Twitter agora há pouco fazendo as primeiras divulgações deste podcast. Estamos nos aproximando do fim. Coisas estão por vir e coisas estão passando e acabando. Entre elas esta série aqui sobre Jordan Peterson que sem dúvida nenhuma vai marcar aí a história do Oliver Talk e de muitas pessoas também. O feedback tem sido sempre muito positivo. Acho que agora a maioria das pessoas já entendeu qual que é a ideia aqui. Está conseguindo tirar um proveito bastante grande da série. Iniciando aí os nossos recadinhos. Sempre lembrando de prestigiar o trabalho do Mr. Romanini, nosso parceiro, nosso amigo Mr. Romanini, com as suas iniciativas a Wake Up Imperium e a Speak Up Imperium. Os links estão na descrição. Então, vamos lá. Hoje a gente fala sobre a regra número 10. Seja preciso no que diz. É disso que a gente vai falar aqui para você hoje. E como sempre, não vou explicar a metodologia de novo. Fiquem tranquilos. E até porque essa é uma regra também bastante sucinta, tal como a regra 9. Eu nunca sei quanto tempo o podcast vai durar. Mas eu especulo que esse aqui, tal como o da regra número 9, dure aproximadamente 30 minutos. Eu faço um preparativo, obviamente, para a gravação. Faço algumas anotações. Sempre ocorre alguma coisinha durante o processo também. Dá sempre para a gente mais ou menos apenas estimar a duração do podcast. E sem explicar a metodologia, eu queria fazer um comentário inicial. Quando essa é uma daquelas regras, tal como a regra do arrumar a própria cama, que a gente acha que o Peterson vai fazer uma coisa e ele acaba fazendo outra. Essa regra também é um pouco parecida. Então, quando você lê, seja preciso no que diz. Parece que o tema dessa regra vai ser única, puramente, simplesmente, ou em grande parte, linguagem, importância da linguagem, talvez até uma filosofia da linguagem. A primeira vez que eu bati o olho nisso, foi isso que eu pensei. Mas aí, no transcorrer da leitura, e depois da releitura da regra, a gente vai percebendo que não. A gente vai percebendo que o Peterson vai falar sobre uma série de outras coisas, uma série de outras questões, que não se... Embora, é claro, que trate-se também aqui da importância da linguagem e da importância de ser preciso nas descrições do que você vê, do que você sente, do que você sabe. E, no fundo, no fundo, também é uma consequência da regra que apela para você ser autêntico e para você não incorrer, não cair no auto-engano. Esta regra número 10 também trata disso, não apenas disso, mas também disso, com toda certeza. E ele gasta um período considerável do capítulo para esta regra, falando dessas coisas paralelas e acessórias que fundamentam essa questão. Então, e ele começa, a regra começa com ele falando da importância da percepção humana e o que é essa percepção humana. Quando ele fala, quando ele gasta ali bastante tempo falando da percepção, me veio uma lembrança à mente, que é uma discussão importante na obra e na filosofia do filósofo escocês David Hume. Eu estou numa fase muito Hume, né? Eu tive essa fase na universidade e agora estou tendo aqui de novo várias referências de Hume tem vindo à minha mente quando eu estou abordando uma série de assuntos aqui do podcast Oliver Talk, das lives, enfim, uma série de reflexões aí que estão sendo feitas. No livro, ensaio a respeito do entendimento humano, o David Hume, a proposta desse livro é fazer uma geografia do conhecimento humano. Então, essa é a proposta do Hume. Ou seja, detalhar, explicar, estabelecer como funciona a compreensão humana. Óbvio, então, que nesse pacote não está incluso apenas a percepção, mas certamente está inclusa a percepção. Como o ser humano percebe o mundo faz parte dessa reflexão a respeito de como o mundo é conhecido como um todo. Vai ter a percepção, vai ter o entendimento, vai ter a intuição, vai ter a memória, vai ter a racionalidade. Vão ter vários aspectos aí envolvidos nisso, mas a percepção não vai ser o único, mas vai ser um deles. E aí, o Hume fala uma coisa que o Peterson está chamando a atenção, no começo dessa regra, para como a nossa visão de mundo, literalmente, como a gente enxerga as coisas, é determinado por uma série de outras coisas e muitas vezes a gente não percebe. Então, por exemplo, ele fala o seguinte, quando você vê uma cadeira, um puff, isso o Peterson, quando nós vemos uma cadeira, um puff, ou um toco de madeira de uma determinada altura, a nossa mente nos faz ver e nos faz crer que nós estamos vendo algo para sentar. Mas, exceto pela cadeira, esses outros dois objetos não existem e não estão aí para o propósito do ato de sentar-se. Então, isso tem a ver com um componente e com uma ação já de faculdades nossas ao perceber esses objetos e depois ao racionalizar e dizer, olha, isso é um puff, isso é um toco de madeira, isso é uma cadeira e eu posso me sentar nos três, embora os três não existam para esse propósito e muitas vezes não sejam sequer criados para isso. No Hume, ele usa um outro exemplo, que é o exemplo da maçã, e aí ele desmembra essa questão da percepção. Então, olha só, quando a gente vê uma maçã, então vamos supor que você está vendo uma maçã e você está tocando uma maçã. Olha só que interessante, você vê a cor da maçã, ela pode ser vermelha, ela pode ser verde, você sente a textura da maçã, você observa o formato, você intui brevemente o peso, estima um certo peso para aquela maçã. Caso você a corte, você tem uma nova percepção de textura, se você comer, você vai ter uma percepção de gosto, se for uma maçã vermelha, vai ser um gosto, se for uma maçã verde, vai ser um outro gosto. E aí, o que acontece? O Hume vai falar, olha, quando a gente está diante de uma maçã, a gente está tendo a experiência de uma maçã, a gente vê, entre aspas, o produto final, não porque nós literalmente estamos vendo o produto final, mas porque a nossa mente está organizando as coisas oriundas da percepção e falando para a gente, olha, isto é uma maçã e não qualquer outra coisa, e não uma melancia, e não uma cadeira, e não uma árvore. Então, a gente, é como se, ao mesmo tempo, numa síntese muito rápida, a gente visse tudo isso. Então, agora eu estou vendo aqui, forma, cor, peso, textura, sabor. Aí você faz um somatório quase que imediato, numa velocidade gigantesca, e a sua mente bate um martelo, arrebata e fala, isto é uma maçã e não uma laranja, por exemplo. Então, mas muitas vezes a gente não percebe, a gente acha que já vê a maçã pronta, está aqui a maçã, quando, na verdade, todo esse processo cognitivo está acontecendo. E o Peterson opta por começar o capítulo sobre essa regra chamando a atenção para esse fato e fazendo ilustrações desse tipo. Essa da maçã está no Rilme, eu me lembrei disso, lendo esta regra, mas acredito que o Peterson poderia tranquilamente falar que isso é um exemplo também do que está se discutindo ali. O exemplo do Peterson, ele vai até além disso, mas ele fala, por exemplo, de um automóvel. Então, quando você vê um automóvel, você vê um objeto, você pode, se ele for seu automóvel, seu carro, você o vê como uma extensão sua, por isso que se alguém bater no seu carro, você vai ficar incomodado, bravo, e até violento, dependendo do caso da situação, porque você vê o seu carro como se fosse uma extensão de você. E uma outra coisa, o seu carro quebrou. A menos que você seja mecânico, engenheiro, entenda de carro, na verdade, até se você for, o carro acabou de quebrar, você não sabe o que aconteceu ainda. Você pode até ter um bom palpite, conferir, verificar e confirmar o seu palpite. Mas vamos supor que você não entenda de carros, não entenda de automóveis. E seu carro acabou de quebrar no meio da rua, no meio da estrada. A percepção que você tem do carro não é completa. A maneira com que você vê o carro não é completa. Você vê um objeto que se locomove em velocidade considerável. Agora, se ele quebrou e você não entende de automóveis, você não sabe qual que é a solução. Você não vê o problema, você não vê o que está errado. Se você acabou de se deparar com um carro que está quebrado, e você ainda não teve uma experiência muito ampla com aquele carro, você não sabe que ele está quebrado. Porque a visão é limitada. Então, a gente acha que a gente está enxergando. Quando nós vemos, a gente acha que a gente está vendo tudo. A gente acha que está tendo uma percepção completa da realidade, quando, na verdade, nós não estamos. Por isso que é importante, eu já estou fazendo um gancho aqui grande, uma ponte muito grande, mas aí está a importância de ser preciso na descrição das coisas, na descrição dos fatos, na descrição da realidade, porque a gente corre o risco, muitas vezes, de não conseguir abarcar tudo. Então, o objetivo deve ser ser preciso naquilo que diz. O elo entre essa reflexão inicial e a regra, o elo inicial é este. E aí, sobre esse assunto do... Então, veja bem, agora a gente pode voltar um pouquinho para a ideia da linguagem. O poder que a linguagem tem. Então, a linguagem nos assessora nesse problema que é a nossa incapacidade de perceber e, posteriormente, de descrever linguisticamente a realidade. E aí, nesse sentido, eu quero fazer uma citação da página 279, aqui para vocês, um parágrafo inteiro desta página, em que o Peterson diz o seguinte. Quando as coisas desmoronam à nossa volta, nossa percepção desaparece e agimos. Ou seja, é o exemplo do carro quebrado. Então, o que você acha que estava vendo, na verdade, é muito mais. É muito mais do que o que você estava vendo. Respostas reflexas ancestrais processadas de forma automática e eficiente ao longo de centenas de milhões de anos nos protegem nos momentos terríveis quando, não só o raciocínio, mas a própria percepção falha. Nessas circunstâncias, nossos corpos se preparam para todas as eventualidades possíveis. Primeiro, ficamos paralisados. Então, se o carro quebrou no meio da estrada, você fica paralisado, você pode entrar em pânico. Justamente porque, nesse momento, vai vir à tona, vai vir à sua consciência o fato de que você não está percebendo tudo, vendo tudo, sabendo de tudo. Por mais que você ache que, por 99,9% do tempo, você acha que sim, acha que está. Os reflexos do corpo, então, misturam-se às emoções. O próximo estágio da percepção. Isso é assustador? Útil? Algo que deve ser combatido? Que pode ser ignorado? Como determinaremos isso? E quando? Não sabemos. Agora, estamos em um estado de prontidão dispendioso e exigente. Nossos corpos estão inundados de cortisol e adrenalina. Nossos corações batem mais rápido. Nossa respiração se acelera. Percebemos, dolorosamente, que nosso senso de competência e completude se foi. Era um sonho. Mais uma vez, aquela impressão de que se está no comando total, que está no domínio de tudo, que se está vendo tudo, sabendo. A impressão de que, no fundo, no fundo, isso é a impressão da onisciência. Você achar que está ciente realmente, verdadeiramente, de todos os fatos e fatores que estão envolvidos, mesmo que seja de algo simplório, como o seu carro. Exaurimos nossos recursos físicos e psicológicos guardados cuidadosamente só para esse momento, se tivermos sorte o bastante de tê-los. preparamos-nos para o pior ou para o melhor. Pisamos furiosamente no acelerador e apertamos o freio ao mesmo tempo. Gritamos ou rimos. Pareceremos aborrecidos ou apavorados. Gritamos, choramos. Depois começamos a destrinchar o caos. Aí, evidentemente, que dentro dessa dicotomia muito importante para o Peterson, que é a ordem e caos, essa é uma situação caótica. Essa é uma situação caótica. Mas da qual a ordem pode surgir daí também. E quanto mais você estiver ciente de que as coisas são assim, mais preparado você vai estar para situações como essa e maior a probabilidade de que você triunfe. Então, a gente tem que perder um pouco o sentido de controle absoluto das coisas, entre outras razões, conforme o Peterson está chamando a atenção aqui, porque a nossa percepção é extremamente limitada. E isso é um fato, é um dado bruto insoluvo. Claro que você pode treinar e você pode melhorar, você pode se tornar ciente disso, e você pode passar a perceber as coisas de uma maneira mais cuidadosa e, por consequência, dizê-las de maneira mais cuidadosa, mas isso, no fundo, é inescapável. Agora, desse rescaldo todo caótico, é possível também trabalhar, pressupor e crer que dá para emergir a ordem. Isso é possível. E nesse trecho que eu li, fica bastante claro. Um outro exemplo que o Peterson dá, e eu acho que é bastante bom, porque acaba percorrendo a regra como um todo, é a ideia de uma esposa. Então, primeiramente, imagina o seguinte, uma esposa que se dá super bem com o marido, acha que o casamento está ótimo, a maneira com a qual ela percebe o seu casamento é totalmente positiva. para ela está tudo bem, tudo lindo, tudo maravilhoso. Até que, um belo dia, ela descobre que o marido a trai, que o marido está atraindo ela. Aí o Peterson fala como a mesma experiência, ela vai guardar essa informação para ela por um tempo e vai ver como é que a coisa caminha. E nesse processo, ela vai passar a ter uma percepção completamente diferente. Ela vai passar a interpretar os mesmos fatos de uma outra maneira. Então, quando o marido dizia que ia ficar até mais tarde no trabalho, ela entendia, nossa, como o meu marido é trabalhador. A partir de agora, ela vai entender, não, isso era só uma desculpa para me trair, para ficar longe de mim, etc, etc. Então, ela vai passar a perceber uma série de fatores idênticos, a mesma experiência, de uma outra maneira. Então, para mostrar justamente esse aspecto dúbio, de duplicidade da percepção. Então, o que acontece? Na regra número oito, o Peterson dizia para nós dizermos a verdade, ou pelo menos não mentirmos. E aí, a gente ser preciso, sermos precisos no que dizemos, ajuda a fugir do auto-engano. Então, claro que essa situação específica do exemplo que eu dei agora da mulher traída, mas assim, pensa no conjunto de percepções, agora que a mulher sabe desse fato, quantas dezenas de percepções ela vai fazer uma leitura diferente que ela já poderia ter feito se ela tivesse de fato refletido e de fato descrito essas situações tal como elas realmente são. Então, no fundo, no fundo, essa pessoa, a pessoa desse exemplo, estava também num processo de auto-engano. Talvez um processo de auto-engano fraco, mas estava num processo de auto-engano. e pelo que o gabarito que a gente já construiu das regras anteriores, a gente já sabe que nós temos enfaticamente de buscar uma vida longe do auto-engano, longe da mentira, uma vida de autenticidade. E isto implica num uso puro, claro, cristalino, direto da linguagem. de dizer a verdade, ser preciso no que diz. Então, os sinais estavam lá. Os sinais de que ela estava sendo traída já estavam lá. Tanto é que depois que a mulher fica sabendo e passa a observar, ela mesmo consegue enxergar isso. O que faltou foi o que? Entre outras coisas, descrever com maior sinceridade, com maior autenticidade, o que esses sinais eram. O benefício da dúvida foi dado além da conta. Isso contaminou a percepção e a descrição linguística da realidade feita por essa pessoa. Ou então, como o Peterson coloca na regra, o caos emerge, às vezes, o caos emerge pouco a pouco. Nem tudo é uma pandemia de um vírus maligno que em um mês torna o mundo o caos. A coisa, às vezes, é aos poucos. Então, talvez, ao longo de anos, tivessem tido sinais disso que foram ignorados, rechaçados, rejeitados em nome de uma falta de autenticidade, de uma falta de se dizer a verdade e de se dizer o que tem que ser dito com precisão. Agora, eu quero ler para você um trechinho da página 281. Esse trechinho, ele vai falar em algum momento de um dragão. É uma historinha que o Peterson está citando nessa regra. É uma historinha infantil que diz mais ou menos assim. Um menino acha um dragão na casa dele, só que é um dragão pequenininho. É um dragão do tamanho de um cachorro, do tamanho de um gato. E aí, ele vai lá e fala para a mãe dele, olha mãe, tem um dragão na casa. E a mãe ignora, não acredita, fala que isso é besteira, enfim, etc, etc, etc. Até que um belo dia, o dragão vai crescendo, 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 e ele engolfa a casa inteira, fica mil vezes maior que a própria casa. E aí, não se dá mais para negar a existência do dragão. Não dá mais para dizer que o dragão não existe. E aí, o Peterson dá esse exemplo na mesma toada dos exemplos anteriores para falar como a percepção muitas vezes pode ser enganosa. E você perceber que tem um dragão na sua casa só depois que ele está do tamanho de um prédio pode ser um pouco problemático. Então, nesse parágrafo vai ter uma pequena menção a isso. Eu não li a história porque não é necessário, mas é só para contextualizar a leitura aqui do trecho. Então, ele diz aqui, o caos emerge em uma casa pouco a pouco. Felicidade e ressentimento mútuo se acumulam. Tudo que está desordenado é varrido para debaixo do tapete. Esse é o problema. Então, quando houver algo desordenado, você precisa dizer que está desordenado. Entre tantas coisas, dizer que está desordenado e não fingir que está tudo bem e não empurrar para debaixo do tapete. Tudo que está desordenado é varrido para baixo do tapete, onde o dragão se alimenta das migalhas. Mas ninguém diz nada enquanto a sociedade compartilhada e a ordem negociada da casa se revelam inadequadas ou se desintegram diante do inesperado e ameaçador. Em vez disso, todos tentam fingir que nada está acontecendo. a comunicação exigiria admitir emoções terríveis. Ou seja, as pessoas muitas vezes não falam porque elas não querem enfrentar a realidade e a carga do que vai ser trazido por falar a realidade. Aqui está um problema. Você dizer aqui está um problema implica no que? Implica pelo menos em alguma responsabilidade em resolver esse problema. E para muitas vezes evitar esta responsabilidade, evitar este fato, as pessoas não dizem e aí fingem que o problema não existe. Tem uma coisa que eu falo em um outro contexto, em uma outra discussão, mas que eu falo que é assim, se a gente pegar os 60 mil homicídios por ano que ocorrem no Brasil e a gente, agora a gente não vai mais chamar homicídio de homicídio, a gente vai chamar homicídio de brigadeiro. Quer dizer então que o Brasil gera 60 mil brigadeiros por ano? Bom, isso não vai mudar o fato de que 60 mil homicídios estão ocorrendo. Então não adianta você esconder para debaixo do tapete e falar, não, são 60 mil brigadeiros. Não, são 60 mil pessoas sendo assassinadas. Então a gente precisa ser preciso no que a gente está dizendo, sem entrar aqui na minúcia da filosofia da linguagem. Claro que alguém poderia dizer, bom, mas se o homicídio, a palavra que descreve homicídio fosse brigadeiro, então estaria correto dizer que tem 60 mil brigadeiros. Claro, mas a gente sabe que não é este o caso. Então a comunicação exigiria admitir emoções terríveis, ressentimento, medo, solidão, desespero, ciúmes, inveja, frustração, ódio, tédio. Isso principalmente no exemplo lá da mulher traída. Vivendo de momento em momento é mais fácil manter a calma, mas nos bastidores, na casa de Billy Bixby, que é o personagem da história infantil lá, em todas as outras iguais a ela, o dragão cresce. Então não adianta você se auto-enganar. E uma boa forma de você fugir do auto-engano é ser preciso naquilo que você diz. O dragão está crescendo. Não adianta fingir que não, não adianta dizer que não, o dragão está crescendo. E a mesma coisa pode se dar numa situação concreta, num casamento. Então um casamento que vai acumulando e acumulando e acumulando problemas, ele pode culminar no divórcio, ele pode culminar na traição. E mesmo que, se durante o processo você negar esse fato, negar essa possibilidade, isso continua sendo uma possibilidade real. Um dia, o dragão surge de uma forma que é impossível de ignorar. Então está se chamando atenção justamente para esse fato nessa regra e por isso esse chamado aí, esse convite exigente a se ser preciso na linguagem. Aqui, só uma pausinha então para outros recados. Não se esqueçam, por favor, de, se possível, nos apoiar no apoia.se apoia.se barra Oliver Talk. fiquem atentos, assim, o apoio por meio do apoia.se não vai acabar, tá gente? Mas terão novidades aí em breve, tá? E aí as coisas vão mudar um pouquinho, o apoia.se vai continuar, mas, assim, as novidades que virão vão representar algumas mudanças. Então quem quiser nos apoiar por meio do apoia.se, a hora é agora, tá? Com todas as vantagens que eles incluem. Claro que apoiadores futuros, quando essas novidades vierem, também terão as suas vantagens, mas vai ter diferenças óbvias em relação ao apoia.se, tá? Então o link é apoia.se barra Oliver Talk, também está na descrição e não deixem também de se inscrever na nossa lista de e-mails, a lista Oliver Talk, que é olivertalk.com barra lista. O link correto também está na descrição. Nós não iremos enviar spam para vocês, mas apenas iremos ter um meio de acessar todo o nosso público caso seja necessário e caso a gente perca os meios normais e naturais para se fazer isso. Então, depois dessa citação da página 281 que eu fiz, fica claro que o que está se discutindo aqui, e acho que isso é bastante óbvio também, mas é bom reforçar, é menos uma questão linguística e mais uma questão psicológica. você precisa articular e descrever corretamente aquilo que você sente e aquilo que você vê. Claro que isso traz no pacote implicações linguísticas. A gente sabe muito, a primeira vez que eu bati o olho nessa regra, eu pensei, bom, de alguma maneira o Peterson vai falar sobre talvez até o politicamente correto, embora a regra não deixe de ter consequências nesse sentido. Qualquer apelo, qualquer chamada para ser preciso na linguagem vai inevitavelmente tocar nessa nossa questão atual do politicamente correto. Mas a regra está falando de uma coisa muito maior do que isso, muito maior e ao mesmo tempo muito mais simples. Está falando de você articular corretamente aquilo que você sente e descrever isso. Até mesmo porque para você pedir ajuda para alguém, para você resolver o seu problema, isso vai ser necessário. O próprio Peterson dá esse exemplo ao longo da regra que é o seguinte, você vai ao médico com uma dor muito forte, mas você não consegue descrever direito como essa dor, onde essa dor, etc, etc, para o médico, o médico vai ter muito menos probabilidade de conseguir te ajudar de maneira efetiva do que se você descrever corretamente ou se você eventualmente até omitir alguma coisa ou alguma dor por alguma razão. É mais uma vez aquele princípio do Dr. House que eu citei em alguma outra regra anterior aí, na regra 8 que fala sobre a verdade, as pessoas estão sempre omitindo ou estão mentindo ou estão omitindo alguma coisa e isso traz um enorme prejuízo na hora de resolver problemas, porque se você chega e fala estou com uma dor no dedão do pé, é uma coisa, se você chega e fala estou com uma dor enorme na cabeça, é outra, e se é na parte de trás, na parte da frente da cabeça, enfim, inúmeras coisas, isso é um exemplo literal que o próprio Peterson dá, a importância então de você no máximo de momentos possíveis da vida articular e descrever corretamente aquilo que você sente, por quê? porque ser impreciso, caso você seja impreciso, isso é blindar-se contra o erro, contra o inesperado ou contra o caos, então olha só que interessante, se você vai executar uma tarefa e você não diz exatamente o que é o erro nessa tarefa, então você está com o campo aberto, você está com o campo livre para errar e não se sentir culpado ou não ser culpabilizado pelos outros por errar, você nunca deixou claro o que era um erro, a gente que está vivendo o tempo de falsos profetas da ciência, esses falsos profetas da ciência operam justamente nesse campo, olha, tudo pode acontecer se nada for feito, caramba, então você criou um precedente onde o erro nunca pode ser detectado, você nunca pode bater uma artéria e falar, olha, isto houve um erro dentro do que foi colocado como modelo, então o Peterson, a precisão linguística vem justamente para resolver esse tipo de problema e é claro, isso também tem uma outra consequência, se não há definição clara, precisa de fracasso, não há definição também de sucesso, então se tudo pode acontecer, qualquer coisa pode ser encarada como sucesso, qualquer coisa pode ser encarada como fracasso, nada pode ser encarado como sucesso, nada pode ser encarado como fracasso, dependendo do grau de generalização que está sendo feito no que está se colocando, está certo? Então agora tem uma citação da página 289 muito boa, acho que a melhor citação dessa seleção que eu fiz de citações para este podcast é da página 289 e diz o seguinte, quando as coisas desmoronam e o caos reemerge, podemos reestruturá-las e reestabelecer a ordem através de nossa linguagem, olha o poder que isso tem, se falarmos com cuidado e precisão, somos capazes de compreender as coisas, colocá-las no seu devido lugar, estabelecer um novo objetivo e superá-las, normalmente de forma comunal, se negociarmos, se chegarmos a um consenso, entretanto, se falarmos com descuido e imprecisão, as coisas permanecem vagas, o destino permanece indefinido, a neblina de incerteza não se dispersa e não há negociação com o mundo. Então olha só, o poder que está sendo depositado aqui na linguagem e eu não sei também, essa é a segunda vez que eu encontro aqui uma, existe uma passagem bíblica, ótima, para se citar aqui nesse momento que seria aquela clássica dos evangelhos onde fala eu sou o verbo, então a organização do mundo se deu por meio da palavra, se deu por meio do logos, por meio do verbo, então pode parecer à primeira vista um depósito excessivo de confiança e de importância em algo como a linguagem, mas na verdade ele não é, e aí tem por fim um último exemplo que é um exemplo também muito utilizado em outros contextos mas que diz mais ou menos o seguinte vamos supor que você está numa floresta você está numa floresta sozinho uma floresta a qual você relativamente desconhece e aí você ouve um barulho você ouve um barulho próximo de você o que você pressupõe ou melhor o que você vai entre pressupor você verbaliza mentalmente entre aspas que é o que o que você considera que aquele barulho é um esquilo bom se você considerar que é um esquilo você segue o seu caminho segue a sua trilha sem problemas você não vai ter grandes problemas com um esquilo ou você pressupõe que é o vento o vento raspou um galho no outro um galho numa árvore um galho numa folha fez um barulho diferente e você também pode seguir a sua rota tranquilamente não foi nada foi só uma impressão quantas vezes a gente não tem a impressão de ouvir algo quando na verdade não houve barulho algum não houve nada específico para ouvir ou foi um tigre e se tiver sido um tigre e se tiverem sido vários tigres um tigre trazendo vários outros famintos e ferozes para se deparar com ali uma potencial presa então a maneira com que você encara isso diz muita coisa né então até do ponto de vista evolutivo né o homem o homem primitivo quando ele tinha o homem que sobreviveu ao longo da história foi o homem que pressupôs que esse barulho era um tigre e não que esse barulho não era nada porque quando ele pressupôs que ele era um que era um tigre ele fugiu e sobreviveu quando ele pressupôs que não era nada e era um tigre ele morreu né então olha a importância disso daí né então nesse caso o desconhecido não serve né o caos puro né você precisa imprimir um mínimo de ordem dentro dessa situação precisa ser verbal e como você faz isso verbalizando né mesmo que não seja no ato de falar caso você esteja sozinho mas suponha que você esteja com outra pessoa não foi um tigre isso foi aqui algo é foi um predador que foi um predador para nós né então o desconhecido aqui não serve ele precisa ser superado ele precisa ser verbalizado então você vai imprimir um mínimo de ordem nesse contexto nesse ambiente de caos por meio da verbalização e aí para encerrar o podcast de hoje mas ainda não encerrou eu tenho três outras citações razoavelmente curtas das páginas 292 e 293 então na 292 diz o seguinte se identificar as coisas com atenção e linguagem cuidadosas você as apresentará como objetos viáveis e disciplinados distinguindo-as de sua interconectividade oculta quase universal você as simplifica você as torna específicas e úteis e reduz sua complexidade você torna possível conviver com elas e as usa sem sucumbir a tanta complexidade junto com a incerteza e a ansiedade que as acompanha se deixar as coisas indefinidas nunca saberá o que é uma coisa ou outra então você nunca vai saber se é tigre se é um esquilo se é o vento se não é nada tudo se misturará com o resto isso torna o mundo complexo demais para ser enfrentado na página 293 ele diz você precisa determinar aonde está indo em sua vida pois não conseguirá chegar lá a menos que se mova naquela direção então olha só quantas regras estão sendo costuradas aqui você está plenamente ciente de sentido então isso é extremamente necessário vagar aleatoriamente não o levará adiante apenas o deixará frustrado decepcionado ansioso e infeliz e o tornará uma pessoa difícil de se conviver e depois rancoroso e até vingativo e ainda pior para citar aquela frase famosa que eu acho que é do Shakespeare não tenho certeza mas eu acho que é do Shakespeare a gente tem que tomar cuidado para não incorrer para não cair naquela situação assim se você está diante de diversas estradas e qualquer uma serve então isso é um problema porque você não sabe onde você quer chegar para quem não sabe onde quer chegar qualquer caminho serve mas nem todo caminho é bom então você precisa estar mais ciente do caminho que você quer tomar e de onde você quer chegar para saber qual caminho você quer tomar e aí a última citação perceba seus erros articule-os esforce-se para corrigi-los é assim que você descobre o significado de sua vida e isso irá protegê-lo da tragédia de sua vida como poderia ser diferente então seja preciso no que diz é o seguinte acompanhe o Oliver Talk nas redes sociais estamos no facebook e instagram sempre buscando por Oliver Talk tudo junto não deixem também de me acompanhar nas redes sociais basta procurar por André Asbarreto no facebook e no twitter muito obrigado e até a próxima Oliver Talk este é o fim do seu podcast muito obrigado